Jogos do Nintendinho, emular não é crime, uma vez que os emuladores não utilizam da BIOS. BIOS que é Basic Input Output System, responsável por carregar todas as informações do videogame. Bom, o fato de que a lei brasileira de programa de computador número 9609-98 ser bem, não tão específica como a lei americana, abre espaço então para comprovarmos que emular jogos de Nintendinho do NES não é crime. Mas deixando um pouco essa questão de formações legais, a gente pode fazer uma comparação do Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos que é um dos maiores fabricantes de jogos de videogame e videogames, junto com o Japão. Bom, no Brasil, foi aprovado agora em 2016, o salário mínimo é R$ 866,50. Lá nos Estados Unidos, o salário mínimo é R$ 23,73 por hora. Isso dá R$ 1.380 por mês. Portanto, só de fazer uma comparação básica aí, eles trabalham 34 horas por semana, enquanto aqui geralmente é 44 horas por semana. E lá eles ganham o dobro do salário daqui. Portanto, uma das justificativas também de ser tão difícil de encontrar jogos originais para comprar, e quando formos comprar também, o preço é muito caro. Portanto, uma solução, infelizmente, é a emulação. Eu tenho certeza que todo mundo gostaria de jogar com o sistema original, com o jogo original, mas é muito difícil. Portanto, a gente emula jogos de Nintendinho. Esse vídeo é mais para falar sobre Nintendinho. Como conclusão, a gente tem que não é crime.